Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O Santos deve fazer uma pequena reformulação em seu elenco para a próxima temporada. Alguns jogadores estão com contratos perto do fim, e a diretoria, que está trabalhando na busca de um novo treinador, pretende adiantar o planejamento e mandar embora uma dupla. Os laterais direitos Auro e Madison, não devem ficar no Santos para 2023. O jogador de 26 anos, chegou por empréstimo do Toronto FC, que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol, a MLS. Seu contrato com os canadenses se encerra em dezembro, mesmo período do empréstimo com o Peixe. Por outro lado, Madison foi titular em grande parte da temporada, mas nas últimas partidas, Natan assumiu o posto entre os titulares. O jogador é avaliado como desgastado por conta de críticas da torcida. Após o último jogo, Orlando Ribeiro falou sobre a troca na direita. O Madison treinou pela manhã. É um atleta que temos carinho, nos ajuda sempre, todo treino. Nós entendemos que ele não estava bem tecnicamente. Para esse momento, precisávamos de chance para Natan, vinha treinando bem. E o auro vem subindo. Não vai faltar oportunidade para o Madison. Como eu disse, treinou hoje, vai ficar à disposição. Ele vai se recuperar. É experiente, tem qualidade, pode ser titular. É só questão de, no momento, optar pelo Natan, disse Orlando. Atenção! Você sofre de queda capilar, calvície ou quer crescer sua barba. Trinoxidil é a solução dos seus problemas. O único tônico capilar fabricado com nanotecnologia e composto por uma fórmula completa que irá potencializar seus resultados, chegando a ser três vezes mais potente do que o minoxidil. Pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Para mais informações clique no link da descrição ou no comentário fixado.